O Banco Central informou que vai reabrir o sistema de valores a receber, aquele que devolveu dinheiro esquecido nas instituições financeiras em abril. Para isso, os bancos devem enviar informações de valores esquecidos a partir de janeiro. Vamos falar com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo para a gente as informações. Oi Glauco, bom dia para você. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Banco Central informou que vai voltar a receber em janeiro dados das instituições financeiras referentes a esses valores esquecidos nos bancos. Uma instrução normativa editada em novembro obriga a transferência dessas informações para a autoridade monetária. Desta forma, embora não tenha estabelecido uma data para isso, o Banco Central informou que vai reabrir o chamado sistema de valores a receber, o sistema de valores a receber, para que donos desse dinheiro possam consultar e solicitar esse repasse. Atualmente, segundo o Banco Central, ainda existem 4 bilhões e 600 milhões de reais ainda esquecidos em instituições financeiras para serem devolvidos. Deste total, 3 bilhões e 600 milhões de reais são de pessoas físicas e 1 bilhão de reais de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas. A instituição pretende apresentar melhorias no sistema, como, por exemplo, incluir os saques para herdeiros e também representantes legais de pessoas falecidas. A devolução de valores, lembrando desses valores esquecidos, ocorreu entre fevereiro e abril deste ano. Nesse período, foram devolvidos mais de 2 bilhões de reais, mas esse processo precisou ser interrompido devido a uma greve dos servidores do Banco Central, que durou 3 meses. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom dia pra você.